Olá, pessoal! Hoje eu quero refletir com você sobre em quem confiar. Em quem eu posso confiar nessa vida? Alguns vão dizer, claro, só posso confiar em Deus. Perfeito! É, tem que confiar em Deus mesmo. E outras pessoas? Posso receber conselhos de outras pessoas? Bom, poder pode, mas como é que isso funciona? Como é que eu olho isso à luz da palavra? É o que vamos pensar a partir de agora. Então, olha o que diz o Salmo 118, verso 8. Diz assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Do que confiar em pessoas. Mas o que o texto nos diz é que muitas vezes nós depositamos nossa confiança em pessoas ou até em coisas e esquecemos de buscar ao Senhor. Primeiro eu olho para Deus, depois eu olho ao meu redor. Ainda tem outro problema. As vezes nós buscamos conselhos de coisas que devemos tratar ou com pessoas que temem a Deus ou tratar com a palavra de Deus, buscando em oração. E as vezes você ouve pessoas lá fora que estão no mundo dando conselhos conselhos que não tem a ver com o temor de Deus. Você traz coisas para o seu relacionamento conjugal, para a sua criação com filhos, para a sua postura profissional. Você traz coisas para a sua vida, conselhos, ideias que são de pessoas que não temem a Deus. E mais, as vezes a gente confia demais nas pessoas. Não, fulano vai resolver para mim, fulano vai ajudar. Essa pessoa, ela é importante, ela tem poder, ela pode me ajudar. Olha o que o texto fala no verso 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E aí, entenda príncipes como pessoas importantes, de poder, que muitas vezes você deposita todas as fichas em alguém poderoso que vai te decepcionar. A pessoa principal que você precisa ouvir, a voz mais importante, é a voz do Senhor. E submeta os conselhos, as ideias, tudo que você ouve, ao que você aprendeu e que você tem aprendido na palavra de Deus. Coloque diante do Senhor tudo o que você ouve. Busque o Senhor de coração. E se refugie nele, como diz o texto. Porque ele é refúgio seguro. O Senhor é em quem podemos confiar plenamente. Então, em quem confiar? Primeiro em Deus. E claro, podemos ouvir conselhos. Na multidão de conselheiros, encontramos sabedoria. Assim diz a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que você tenha sabedoria. E que você viva a sua vida buscando e confiando no Senhor. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti